Eu amo dançar, dançar Eu amo dançar, dançar Hoje eu estou na cidade da transição Eu amo dançar, pra ver seu corpo flutuar Seus passos brincam com o vento E as lenhas faz espetuar Quem dança sempre é mais feliz Consegue se superar Sincronizando o universo Eu amo dançar, dançar Dançar, dançar Dançar